A primeira vez que eu percebi que eu tinha sido abusado foi na prova do Enem, porque o meu sonho era estudar, e eu investi todas as minhas fichas na outra pessoa. Então no momento que foi pra vir pra mim, que era pra eu estudar, ele me abandonou. E quando eu fui fazer a prova do Enem, abordava justamente a violência doméstica. E aí lá tinham os textos complementares que falavam sobre a violência doméstica e eu me enquadrei em todos os textos. Então pra mim não foi difícil me identificar naqueles textos. Também não foi difícil fazer uma redação sobre o assunto. Foi quando eu passei no vestibular e comecei a cursar na Universidade Federal, que era o meu sonho. Quando eu estava fazendo a minha faculdade, tudo, aconteceu que eu fui atrás dos meus direitos, que foi a execução de pensão. Nisso eu tenho uma dívida de 50 mil reais de pensão, deve pro meu filho, que ele acha que ele não deve, e tinha mais um valor multante de 3 mil reais. Esses 3 mil reais gerou a execução de prisão. E com a execução de prisão, eu fui ameaçada de morte, tanto por ele quanto pela família dele. E quando eu descobri que eu tinha todo um sistema que poderia me ajudar nisso, foi nesse momento que eu fiquei desesperado. Eu fui na delegacia da mulher, e a delegacia me caminhou pra defensoria, e a defensoria me caminhou pro Flor de Lisboa. Então, quando eu cheguei nesse sistema, eu percebi que eu era bem maior do que ele me colocava. Porque sempre, sempre, sempre ele tinha acesso a mim. Ele falava que eu não conseguiria fazer nada da vida, que eu não conseguiria estudar, que eu tinha que sustentar meu filho, que eu que era super mulher. No momento que eu percebi que eu tinha um sistema que poderia me ajudar, foi totalmente diferente. Mas eu percebi isso, eu tava em pânico. Aí eu já não tava mais... Eu abandonei a minha faculdade, porque eu não conseguia ir pra faculdade. O meu filho, toda vez que eu saía de casa, ficava desesperado, chorando, sem saber se eu ia voltar pra casa, porque a ameaça de morte veio por ele. falaram pra ele que não ia matar. A maioria cai na depressão, precisa tomar remédio controlado, ficam extremamente vulneráveis e muitas, 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 muitas tentaram suicídio. Muitas. E casos em que houve dois, três, quatro abortos em razão da violência. O que eu percebi, que eu tô há cinco anos só dentro da violência doméstica, é que o modus operandi do agressor tá ficando mais grave. Ele tá ficando mais violento. Um requinte de crueldade mesmo, sabe? O que a gente observava que antes era violência psicológica, verbal, se tornou... Além dessa, uma violência física de extrema, extrema gravidade. E autoestima da mulher? Sem nenhuma. Não existe? Nenhuma. Aí a gente também já aplica o círculo de restaurativos, pra gente restaurar e empoderar, e encorajar. Porque se você vê uma mulher empoderada, a mulher encorajada, ela não volta pro círculo de violência. Nos atendimentos em grupo, a gente observa que elas conseguem ter uma identificação uma com a outra. E principalmente observar que ela não está sozinha, que a violência não aconteceu só com ela, que a situação de violência da outra, às vezes, foi muito mais grave do que a dela. E conseguem perceber também que aquilo que elas estavam vivendo era violência. Porque no início elas não conseguem perceber que é violência. E a rede de apoio. No primeiro grupo que a gente realizou, elas estavam trocando número de celulares, pra poder conversar entre si, né? E ter mesmo essa rede de apoio. Muitas delas não têm o apoio da família, né? Isso acontece, infelizmente. E aí o grupo também contribui muito pra isso. Sim. E elas se fortalecem? A autoestima delas melhora? Elas conseguem um teu ciclo de violência? Aquelas que ainda estão em situação de violência, elas vão se fortalecendo, sim. É um processo lento, é um processo que demanda tempo. E cada uma tem o seu. Porque cada uma tem a sua potencialidade, cada uma tem a sua fragilidade. E isso depende também demais da questão judicial, né? Porque uma coisa que mexe muito com a estima delas é saber que tudo aquilo aconteceu e não aconteceu nada ainda, como se fosse autor da violência. E lá na justiça, às vezes ele ficou preso nos dias, ele voltou. E muitas das vezes em relação a uma questão de pensão alimentícia, porque é uma coisa que pega bastante também. Então isso, o contexto no geral mexe muito. E demanda tempo, né? E esse tempo é impossível da gente mensurar. A professoria está de portas abertas para acolher todas as mulheres que estiverem em situação de violência, inclusive de violência doméstica e familiar. E o que eu tenho a deixar de mensagem para essas mulheres é que observem seus relacionamentos, nos mínimos detalhes, né? Para identificar o relacionamento abusivo, para que elas possam entender como uma pessoa autônoma, uma pessoa independente, para não ficar sujeita a qualquer tipo de dominação. A mulher não é objeto e ela precisa compreender que ela é capaz de ser livre. Depois de perceber que as vias que me movem não podem ser o medo, o pânico foi embora. Outra coisa que me fez evoluir foi realmente a medida protetiva, porque a medida protetiva não deixa ele ter acesso a mim. E com ele não tendo acesso a mim, eu consigo ver as coisas diferentes. Eu não consigo me travar. Eu sempre consigo buscar, buscar, buscar. Hoje eu luto para voltar para a faculdade, né? Eu estou estudando novamente, estou me preparando para o vestibular outra vez. Eu trabalho, sou eu que continuo sustentando o meu filho, eu que busco. Quantas vezes forem precisas executar, eu vou executar, porque não é uma responsabilidade só a mim. Tenho medo? Tenho. Mais pânico? Mais não. Eu agora ando com o pé no chão. E aí Obrigado.